Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência, muita luz, muita paz, saúde, olha como a gente precisa, bastante saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional, saúde espiritual, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um tema muito legal, o futuro está no presente. Como é que podemos fazer isso? Compreender isso. Como que a gente faz para ter o futuro no presente? É quando você não pensa no futuro, pensa no presente. Aí sim, quando você pensa no presente, estou realizando algo, quero algo, tenho um objetivo, e você está focando gradativamente, por incrível que pareça, vai chegando até lá, aonde você quer. Só que este lá não existe. Quando chegar lá, é agora. Porque sempre existe o agora, é o agora que existe. O agora é sempre o agora. Você começou a ver esse vídeo, faz aí 40, 25 segundos, 1 minuto e 25 segundos. Vai vendo. Você está me vendo, está no agora. Você começou, estava no agora. Daqui a pouco vai terminar, esse daqui a pouco ainda não existe, e você está aqui vendo o vídeo. Então sempre estamos no agora. Parou para pensar que nós estamos sempre presente, sempre presente e no presente. O passado já está indo embora, o futuro está vindo porque não aconteceu. Então o que nos resta realmente é quando você vê a vida no presente. Ah, mas eu não tenho que pensar no futuro? Não. Você tem que pensar nas coisas que você quer para o futuro no presente. Como eu disse, gradativamente você vai chegando lá. Então se você tem um, digamos que quer fazer uma faculdade, daqui a 5 anos você vai ser, vai se formar. Então veja, daqui a 5 anos você vai se formar. Então este se formar ainda não chegou. É destino? Não. Você vai dando o destino dia a dia, paulatinamente. Todo santo dia você vai trabalhando, vai fazendo, vai estudando, vai se realizando, vai se formando, mas sempre no presente. Se você tiver essa ideia que eu estou lançando aqui, de estar sempre focado no presente, para trabalhar nas coisas, nos seus objetivos, você vai ver como você não vai ter ansiedades, e nem depressões, porque as ansiedades são pensamentos acelerados, nós aceleramos, ai eu preciso fazer isso, preciso apagar isso, e fica aquele acelero dos pensamentos. Então cria e gera a ansiedade. E a ansiedade é ligada ao futuro. E a depressão? Uma depressão ligada ao passado. Ah, porque eu não fiz isso? Quantas coisas já me aconteceu e eu disse, Puxa, eu não devia ter feito isso, mas eu vou retificar. Pronto, então no presente eu retifico algo que eu fiz, que já passou, mas consigo retificar. Quando eu não consigo retificar, porque não tem mais jeito, eu tenho que aceitar que aquele passado já foi, e agora eu vou ter que engolir, sei lá, o quê? Veja isso. E ai você vai passar, porque não deu certo aquilo que você acha que não deu. Então é você que vai trabalhar no seu ser, no presente. Este presente, repito, é sempre presente, é um presente divino, porque você está trabalhando na real. A real é agora. É agora que você pode ouvir, sorrir, você pode até desligar ou continuar ouvindo, se está gostando, obrigado, graças a Deus. Daqui a pouco você desliga e vai fazer outras coisas, sempre no presente, já reparou? Você pode ficar dois minutos, cinco minutos, uma hora, três horas, até na hora de dormir, você estará sempre presente com você. E se você prestar atenção nisso, você vai ver como você tem o autodomínio no presente. É isso que eu sempre falo, que é um prenúncio, é o quântico que está trabalhando em você, porque você está dando um passo para o seu espírito. O quântico é pular do físico, da mesmice, do dia a dia, para já você tomar conta de você como espírito. Então, este salto quântico, nada mais é que você começar a ir até você no fundo da sua alma, tá certo? Mas isso é treino, a gente vai treinando, eu venho fazendo a terapia lá nos nossos trabalhos, ensinando as pessoas do que eu posso, eu aprendo com as pessoas, porque muitas vezes elas falam de suas experiências e eu não tinha percebido isso ou aquilo. Enfim, todos nós estamos aprendendo um com os outros, tá certo? Um beijo no teu coração, até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.